Cansada de deixar de ser Não posso mais deixar de ser o que sou E se sou eu o fim que seja Não quero mais mentir a mim mesma Eu quero sonhar Que nada disso aconteceu Eu quero sonhar Daqui pra frente eu vou poder andar Poder voar Eu vou poder viver sem me prender a mais Eu quero amar Viver o que eu não vivi Eu quero amar Amar se solta, bomboleta solta por aí E pousa onde queira me ver sem culpa Sem medo de um dia ser feliz Cansada de me afastar De não mais poder sair De chantagem e drama Cansada de brigas tolas De amar por obrigação De não ser feliz Se eu sei que sou capaz Então por que me põe pra baixo E se sou eu o fim que seja Quero viver, voltar a ser o que foi Quero respirar feliz Eu quero sonhar Que nada disso aconteceu Eu quero sonhar Aqui pra frente eu vou poder andar Poder voar Eu vou poder viver sem me prender a mais Eu quero sonhar Eu quero sonhar Eu quero sonhar Viver o que eu não vivi Eu quero sonhar Amar se solta, bomboleta solta por aí E pousa onde queira me ver sem culpa Sem medo de um dia ser feliz Eu quero sonhar 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 Legenda Adriana Zanotto